Oi gente, vamos reagir a mais um Tente Não Rir, versão impossível nível hard. Então bora pro vídeo, bora lá. Ah, vamos nessa! Ô mano, por amor de Deus, já avisei que vai dar merda isso. Hoje ele tem vidralizinho. Muito bom, parabéns. E o seu cocô? Obrigado. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Nem minha profissão, eu sou o melhor. É lindo, muito bonito. Ele tá com barba, né? Muito aviado! Ai, pará! Um alemão encarou o fim de um relacionamento de uma forma um tanto diferente, viu? Ele decidiu levar ao pé da letra a divisão ao meio dos bancos. Móteo partiu ao meio. Todos os objetos adquiridos pelo casal doente casamento. Casamento durou 12 anos. Olha isso, gente, ele cortou o carro, cortou o sofá. Cadeira, notebook, celular, até a bicicleta, até o ursinho de pelu. É impossível. A mulher falou assim, olha, eu quero metade dos bens. Ele, ah, então tá bom. A parte dela, ela recebeu, não sei se gostou. A dele, ele colocou na internet pra vender. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem, então? Aqui não tem mais ninguém. Porque aqui só tem eu. Você tá falando com quem? Tá me achando um cara de babá. Sabia que na França já jogou um angolano? Não. Ele não jogasse, a França não devia ganhar a Copa do Mundo. Mas ele não jogou uma final de Copa do Mundo, cara. Quer lacrar? Aprenda a lacrar direto, cara. Se ele levantou a taça. Mas como que ele ia levantar a taça, sendo que a França nem ganhou a final, cara? Não, Dudu, Dudu, Dudu. Ele tá falando que um jogador chamado Matuidi, este jogador existe, isso sim. É verdade. Ele levantou a taça, sendo que nenhum francês levantou a taça. E o Matuidi nem tava selecionado na última Copa. Não é nessa, antes dessa. A anterior, a França não foi a final, velho. Menos ganhou ainda. Quem ganhou a Copa de... Ah sim, desculpa. Vai lá. Bebê, você tá bêbado. Nossa, é verdade, a gente ganhou a última, cara. Duas palavras. Parabéns. Tá feliz, cara? É, eu lembrava só de 91. Eu não sou hoje. Você tá feliz hoje? Nossa, que bom, deixa eu falar pra família. Gente, a gente ganhou duas. Tem corno que canta, tem corno que dança. Gente, eu preciso fazer uns desafios, porque eu sou muito fraca com esse negócio, tente não rir. Eu não aguento muito tempo, não. Não consigo, gente. Tem corno humorista. É? Tem corno youtuber. Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. O meu sonho é abrir poço. Furador de poço. Eu quero... Eu quero... Hoje, eu quero... O que é show, cara? Ah, é um gatinho! P Bruh 10 anos Meio em casa Saiu A live Já Não Fui 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 Qual o plural de patrão? Patrão! Obrigado! Falando! Isso daí me define muito, eu acho que sou muito isso, eu levo bolado, eu fico louco, eu fico querendo mais bolado ainda na cara. Olha o carro do Danão! Susto, pô! Caraca, que susto, pô! Tente não rir ou tente não levar susto? Me ajuda, Yoda! Tá com a peda organized? Me ajuda, Yoda! Jaquina, eu quero! Pretendo ser médico. Mas com esse balmão eu nem quero ir no consultório, fico nervosa. Cabei médico, não veterinário. O que está fazendo o que? Música Não posso com coisa dessa cara? Eu venho no meu quarto pra deitar Tem uma porca na minha cama Que? Ah mal faz Como é que o nosso tá tranquilo? Porca mesmo? É uma porca mesmo? Vai namorar comigo sim Vai comigo Nós dois não tem A confiança é uma mulher ingrata Que te deixa e te abraça Eu tenho que pensar na minha profissão Eu sou o melhor Eu não acredito em você Eu não acredito Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire Você entendeu? Eu era o ultimo da squad que estava viva Você me ligou Eu voltei por o quarto Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E lagou meu amigo Pra ficar com meu irmão Volta a imitar barulho de carro Tá bom Eu nunca esqueci daquela mulher que eu amei naquele tempo O nome dela é Maura Uma mulher que machucou meu coração O nome dela é Maura Uma mulher Azul caneta Caneta azul Dá like É sério, dá like por favor Nós nos vemos amanhã de novo Neste mesmo canal E na mesma hora Mas agora eu tenho que sair daqui E vovô Tchau, tchau, tchau Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Tchau, tchau